Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse nosso momento tão especial. A magia e o encanto do Natal como você nunca viu. Um musical de Natal encantador, com as principais canções natalinas tradicionais em todo o mundo. Um espetáculo dirigido e produzido por Vitor Hugo Igreja. E que esse ano tem como fio condutor a história de Nick e Noela, que celebram a vida e ressaltam a importância de praticar gestos de carinho para espalhar o amor e semear a paz, a esperança e a união. Natal de Encantos, o musical, você confere a partir de agora no especial de Natal da Record TV Goiás. Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see T'was grace That taught My heart To fear And grace My fears Relieved How precious That grace That grace That grace Appeal Thee How I first Believed Ah, os fogos que iluminam o céu Os abraços fraternos que trocamos O branco que anuncia o desejo de paz Não negam a chegada do novo ano Seja bem-vindo 2020 Contigo, renova meus sonhos, esperança, força, determinação Esse ano promete, mas só depois do carnaval Que é quando tudo de fato começa Somos brasileiros, movidos por emoção Vibramos animação, festa, curtição, reuniões E enquanto isso Vemos o noticiário Anunciar a chegada de um desconhecido Que lá, bem longe de nós Tem feito estragos devastadores Nos solidarizamos Nos solidarizamos Empatia é uma palavra tão usual Espera Espera É isso mesmo que eu entendi? Aqui também há casos? Isolados Isolados Mascarados Distantes Separados Juntos Separados não, eu me recuso Juntos Tudo bem Não tem escolha Eu sei que é para o nosso bem Mas Mas o que fazer quando a vida Eu desejo para que ela se mantenha Te obriga a se afastar Massacre de saudades O coração Reféns Vulneráveis Reféns do medo Presentes nas notícias Dos telejornais Nas mensagens recebidas Só se fala nisso Mães Mães choram de saudade dos seus filhos Avós Anseiam a presença alegre dos seus netos Preenchendo o vazio da solidão Esse vírus Quando não ataca o pulmão Vai direto Matando de saudades o coração Eu sinto tanta falta dos meus amigos Eu sinto tanta vontade de estar com os meus amigos O amor e a dor nos unem E nos conectam com o mundo inteiro Que nunca nos falte fé A prece chega ao Pai Que os guarde sob as mãos E afaste todo o mal E mostra a sua luz Que essa oração Venha te alcançar Traz ao coração Graça e perdão Mostra que é um lugar de amor Nos outros Nos outros faz brilhar Alegre faz brilhar A luz que há em ti Me mostra o que tem E a escuridão se vai Me dê a sua mão Não há o que temer Nossa oração Venha te alcançar Venha te alcançar Em uma só fé Só basta acreditar Traz ao coração Graça e perdão Mostra que é um lugar de amor Sonhar o mundo Sonhar o mundo Simulou de paz Por mais duro amor A força A força que nos traz A vida Dá pra viver Dá pra viver Desejo de vencer Caminho até correr Nos move em amor Sorriso ao rosto Sorriso ao rosto Renova-o Olhar Mandar de lá O Senhor Traz ao coração Traz ao coração O singelo amor O singelo amor O singelo amor Vem repousa em nós Graça e perdão Que a fé nos torne Tua chama Tua chama Paz Vem acesa Em nós Vem repousa Em nós Tua Paz Paz Vem repousa em nós Não só fotos e vídeos Compartilhar nosso tempo Nossa atenção Olhar para o outro É um exercício diário Mas não o mais importante Pensar e agir Como se o próximo Fosse de fato Alguém próximo a você É a nossa missão Amigos Familiares Vizinhos Colegas de trabalho O caixa do supermercado Todos nós Estamos carentes Precisando mais do que nunca De carinho De afeto Mas para isso É preciso sarar o nosso egoísmo A nossa vaidade Precisamos Imaginar Que o melhor Vai acontecer Precisamos Acreditar Acreditar Imaginar Imaginar Que o mundo Possa viver Em paz Não há inferno Não há céu É só tentar É só tentar Imaginar Somente o firmamento Feito 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 Apenas Pra sonhar Pessoas Sem Fronteiras Vivendo Vivendo Pra viver Nenhuma dor Nem guerra Nada Por que morrer A ver um Deus Apenas Como é bom Imaginar Não é loucura Nem sonho Além de mim Há mais alguém Se junte A quem Pensa Assim Também Que esse mundo Vai ser Um sol Imaginar A terra Possa ser Bem melhor Pra permitir Sementes Sem Dividir O chão Imaginar A fome Dando Dando Lugar Ao Pão Não é loucura Nem sonho Não Além de mim Há mais alguém Se junte A quem Pensa Assim Também Que esse mundo Vai ser Um sol Vai ser Um sol Vai ser Um sol Dando Lake along Um sol 190 Beijo Que o Qiue Vamos Deixa A jä ! Há From now on, our trouble will be out of sight Silver, merry little Christmas Make the Utah game From now on, our troubles will be miles away Here we are, as in all the days Have begun the days of your hearts Faithful friends who are dead to us Yet an issue was, was more Through the hills we are, we will be together If the fates allow And the shining stars upon the highest Oh Have yourself a merry little Christmas Have yourself a merry little Christmas Have yourself a merry Christmas Oh 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 A mudança faz parte da evolução Aprender Reaprender Transformar Transformar Nós estamos aprendendo a viver nesse novo normal Home office Aulas online Enquanto vamos experimentando esse novo caminho Seguimos Mas seguimos com a certeza de que nada terá sido em vão Nós vamos sair dessa transformados Nosso Fortes cores Mes das Ninguém sabe o que eu perdi Eu não quero o meu presente Eu mando bem ali Eu desejo conhecer Mais que apenas celebrar Me encher de amor O motivo é Jesus Pacotes, cores mistas Ninguém sabe o que eu perdi Eu não quero meu presente Amado, vem ali Não preciso fazer cartas Eu amei a pendurar Sinto perto da fogueira Que um segredo eu vou contar O que eu quero vai além Do que posso imaginar Meu desejo é Que eu não trouxe Love de Jesus Luz, luz, luz Oh, oh Everyone is singing I hear those last bells ringing It's not the one to bring me The one I really need Would you please bring my baby to me I don't want a lot of Christmas This is all I'm asking for This is all I'm asking for I just want to see my baby Standing out on summer floor I just want to form my own More than you could ever know Make my wish come true Make my wish come true Make my wish come true Baby, all I want for Christmas Is you You Uh, 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 uh Vai começar, me pira no ar Vem se falando linda, você vai gostar Vem, vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilar Cores do ar, vamos festejar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar com brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Estrelas do céu, a cintilar Cores do céu, a cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Ah, eu nunca quis tanto celebrar o Natal como hoje Mesa farta e bonita Luzes por todas as partes Enfeitando a casa, já pensou? Isso tudo pra lembrar que é o nascimento de alguém bom E justo que estamos celebrando Existem épocas do ano Que trazem consigo As chamas de esperança e fé Que tudo vai dar certo E que nada Nem ninguém Pode nos impedir De sonhar De sonhar De sonhar Lá onde a neve cai Sinos Estejo a noite de Natal Os pinheiros Os pinheiros Brancos De neve São Como torres De uma Catedral Lá Onde a neve cai Onde a neve cai Sempre Por sobre a lua tropical É O Natal É sempre Oração 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 noite de Natal, os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral, lá onde a neve cai, sempre é por sobre a lua tropical, o Natal é sempre oração, oração de paz Universal, é Natal, é Natal Oh, noite santa de estrelas fulgurantes Oh, linda noite em que Cristo nasceu Andava no mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu As almas vivem nova esperança em clara aurora, a luz se ergueu Ajoelhar Ouvi a voz dos anjos Natal 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 Vim a voz dos anjos Natal, Natal, Natal Nascer o Redentor Natal, Natal Nascer o Redentor Nasceu Jesus Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na lapas Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Ó Jesus, Deus da luz, não afável é o teu coração. Que quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantando as glórias os anjos dos céus. Anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. Te Jesus salvador. Te Jesus salvador. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Vaz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos a capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino. Vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Vamos minha gente, vamos a Belém. Ver José Maria e Jesus também. Já deu meia noite, já chegou o Natal. Já somou o sino lá na catedral. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Vaz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Vaz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino este 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 nosso lar. Compartilhar, dividir, amar, ajudar a quem precisa Enquanto não podemos sair de casa, vamos fazer uma prece para todos Vamos Hoje a vida se renova, se manifesta Trazendo força e esperança Para construirmos juntos um mundo melhor É Natal É Natal Feliz Natal Para nós é uma alegria, esse especial na TV Record Que Deus abençoe você e toda a sua família, muito obrigado Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Será que ela traz, que ela traz, quase não se consegue mais Encantar o caminho da esperança Sinta De acender a luz do céu De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar, como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Deixe que esse canto lave o pronto do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida Vem fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta A gente ainda vem Pra manter a fé e os sonhos Dos que ainda vem A visão do futuro Está na alma e no coração Pra levar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Seja que esse canto Lave o pronto do mundo Pra trazer perdão E dividir Dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Pois é linda, hein, gente? O especial de Natal da Record TV Goiás fica por aqui. Tenham todos uma excelente noite. E um Feliz Natal é o que nós desejamos para você, com todo o nosso amor. Que a gente possa estar juntinho ainda mais em 2021. Um beijo. Um beijo. Um beijo.